Luana, eu tô, eu tô, eu tive, a gente tá começando a reunião aqui, inclusive, eu até aconselho você fazer reunião com a sua equipe, em outras palavras, você e seu esposo, né? Eu comecei a reunião aqui agora, né? E a gente tem duas páginas monetizadas. Uma é de hipismo, né? De cavalos, muito top, cara. Tem quase 3 milhões e poucos de alcance. Se eu não me engano, eu tenho que ver quanto que eu tenho que receber nela no mês que vem. Só que ela, ela é só mandar o formulário pra monetização. Se você esperar até segunda-feira, eu te vendo essa página por 2 mil reais, entendeu? Ela tá zerada, zerada. O que é zerada? Zerada não é limpa, entendeu? Ela tá totalmente ativa. Ou seja, não tem problema nenhum. É uma página top. Imagina você comprar uma página já com 3 milhões de alcance. Você já chegou na aula que fala sobre ROE? O ROE de 1 milhão de alcance vai dar em torno de 300 dólares. 3 milhões vai dar em torno de 900 dólares, entendeu? Aí você fala assim, pô, Lopes, mas por que você não fica com ela? Luana, é muito, entendeu? É muita coisa que a gente faz. E glória a Deus, a Patrícia pegou na veia, entendeu? Agora ela tá praticamente, ela tá na mesma pegada que eu. Ou está na mesma pegada, né? Praticamente não. Está na mesma pegada mesmo, entendeu? Ela tá conseguindo executar todas, todas, todas as atividades da nossa esteira. Lembrando que o que é esteira? É os nossos serviços e produtos que nós temos pra nós mesmos ou pros clientes. Com isso, o que acontece? Nós começamos a reunião quase agora, né? Faz uns 10, 15 minutos que eu comecei a reunião com ela. E nós vimos que nós temos muitas páginas monetizadas nossas, entendeu? Por exemplo, tudo página de 1 milhão, entendeu? Então assim, fora as 4 gringas que a gente tem, que a gente fez uma parceria de nossas alunas. Fizemos com as 4, então a gente pode deixar ligado um pouquinho. Então o que acontece? Obrigado. Então o que acontece? Se você tiver interesse, eu te mostro a página. Ah, e detalhe, por esse valor, eu não ia querer fazer isso. Mas ela tem 3 páginas. Tem 3 páginas dentro dessa conta de pagamento. Dentro dessa documentação, né? Como você fez, tá fazendo o curso, faz a aula, você vai entender toda a nomenclatura que eu tô falando. Aí, eu posso te presentear, né? Porque você é filha, né? Eu posso... Filha que eu falo é aluna, entendeu? Mentorada. Eu posso te presentear com as outras duas. E todas as outras são de cavalo, cara. Uma tem... Nossa, eu não vou lembrar, entendeu? Mas as outras são páginas grandes, que caiu a monetização no meio do ano passado. É só limpar elas, entendeu? Se você precisar, eu limpo suas páginas todas, todas. Faço um valor bem baratinho pra você, entendeu? Todas essas três, entendeu? Em outras palavras, pra finalizar esse áudio. Nós te vendemos uma página, já monetizada, tá? Com... Com o Hells e com o Winstream. E te dou mais duas páginas. Entendeu? Eu vou te fazer dois e meio, tá? Você me dá uma entrada. Por quê? Porque você é nossa aluna. E diga-se de passagem, uma das pessoas aí que a gente vê um potencial imenso. Entendeu? Eu não tô falando isso pra puxar a sardinha pra você. Até porque esse áudio, ele fica no nosso YouTube. Você sabe disso. Então, outras pessoas, outros alunos vão vir. E a verdade tem que ser dada, né? Então, assim, se você tiver interesse, nós vamos fazer isso. Então, entendeu? Nós vamos colocar essa página pra ser vendida no mercado. Tá? Praticamente por esse mesmo pacote, né? Você compra uma, você vai levar duas. Sendo que eu só quero que os dólares do mês que vem tem que receber. Você repasse pra mim, tá? Deixa eu ver o que mais. Ah, isso. A diferença é que no mercado nós vamos deixar a pessoa pagar à vista. Pra você, nós vamos fazer o que a gente puder, tá? Porque, claro, só precisa de uma entrada, tá? Então, vê isso. Se você tem interesse. E a partir de então, a gente vai... Depois da reunião aqui, a gente vai colocar ela à venda. Entendeu? Porque nós não precisamos... Aí você fala Lopes e a outra. A outra a gente vai dar pra outro aluno nosso. Entendeu? Dá sim, né? Vai repassar pra outro aluno nosso da forma que ele puder pagar. Você que tá ouvindo esse áudio, você que vai ouvir esse áudio no YouTube, nós fazemos isso só com quem é nossos alunos e outros. No caso, são pessoas que a gente já conhece há muito tempo. Entendeu? Já temos uma afinidade grande com eles. Afinal de contas, os nossos primeiros alunos foram só pessoas que já trabalham no mercado, já são players do mercado. Entendeu? Não são pessoas que estão começando agora. Entendeu? E com certeza, se fossem pessoas que estivessem começando agora, dificilmente eles conseguiriam fazer nosso curso. Por quê? Porque o nosso curso não é vendido em tráfego pago. A gente só vende nosso curso até então. Só pra quem já trabalha no mercado, já conhece o mercado. E praticamente 80% das pessoas que compraram nossos cursos nesses dois meses que a gente lançou foi só pessoas que trabalham no mercado. 20% são pessoas que conhecem o mercado, mas não ganham muito dinheiro. Vem aí, tá bom, Luan? Te aguardo. Não tem problema se você quiser optar por outros. Tá bom? Deus abençoe. Tamo junto. Um bom dia.